E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho E faça um top 15 ou até um top 20 MC que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD Tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos O que tem a ver mano, a aparência, o tempo passa, você não muda de vivência Tu quer gastar o gordo, tu quer fazer deboche, então tira da boca, amor do ouro do orante Falou de uma débora, não, quando não conseguiu rima, começou um chorarão Eu falei do gordinho e você ficou molado, não pode zoar o amiguinho que tá do seu lado Aê, aê gordinho, você não pode, Prado, o maior comedor de nuggets da norte Cê tá ligado, moleque, amassa o mech, só que quando vem ele não amassa no rap Mas eu te amasse no rap, cê não lembra da última aldeia que eu te tomei o seu moleque Sabe por quê? Cê tem que gastar suor, cê tá cego e tudo que tem ver com a norte, eu sou o maior Eu lembro das vezes que nós batalhou aí nessa vida, agora você tá abuso Vou explicar por que cê tá abuso, é o dia da vingança, o Cris se viga do caruso Vacia é o tempo E aí a escola ligado, grita também na praça Mas tu sabe que a situação muda na tua casa Ele é o Cris, corrindo a vagabunda Chega em casa e tua mãe põe o tamanto na tua cura Aê Aê Rimas em 3, 2, 1, Rima! Na verdade esse seu verso me deu preguiça Você sabe meu parceiro, você só encheu linguiça Na verdade cê é o Cris, então não atiça Perdeu na batalha e tomou bota na ticha Se eu sou o Caruso, o Caruso tá rimando Se você é o Cris, o Cris tá decorando Depois dessa batalha, você perder Tente pro AJ trazer um xarope pra você Seu parceiro já roubado 3 litros irmão, o xarope tá do seu lado Aí você tá ligado Fechou, fechou, fechou Então pessoal, deixa o like Ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate e volta rapaziada Qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas flow HD Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo E aí O DNA Ele já tá com Você vai deixar Oh Você tá ligado meu mano? Só da love funk minha rima é brava Só da love funk Hoje eu te mando diretamente pra tua casa Tá pra você entender? Vai, tira a mente pra tua casa Esqueça o brilho da minha corrente e foca no brilho da minha sua live Que eu vou te bater no tá ligado? Eu tenho Eu vou te matar no improvisado Eu não quero te ir no emprestado Tá ligado que mano eu tô vivo Já ganhei mais de cima da batalha Aqui na batalha é menos reconhecido Tá pra você entender no parceiro Tá ligado eu rimo pra caralho E hoje eu já vi confirmado E eu vim pra mostrar o contrário Eu não quero te ir no emprestado Tá ligado eu mato de se pira Hoje não vai ser o pente O pente é o pente Então eu vou com o trigo É só rima 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 Obrigado de coração mesmo rapaziada pelo apoio Deixa o like e se inscreva no canal O que você tá achando do vídeo? Qual batalha que você mais gostou de assistir aqui no canal rapaziada? Qual batalha que você mais gostou de assistir aqui nesse vídeo? Qual o melhor MC? Qual o melhor bate e volta? E qual o flu você acha mais viciante das batalhas rapaziada? Qual o melhor flu e qual o flu mais viciante? Deixa aqui nos comentários Então bora lá continuar assistindo o vídeo Não só me der que o papel de horror vai abrir Nada a ver que vai abrir Pega a visão aqui Eu tô vendo seu pensamento foi mal Você acha que é igual o MC? Mano eu sou o Amazô Vai falar pra ele Mas eu sou profissional Você é profissional Mas é um monso venil E vai tomar um pau E no aciana Ninguém tá rima de suporte Ele é profissional Mas na base vem forte A base vem forte Tem muito letrada Toma ela parceiro que ela é bem estruturada A base vem forte Ela vem da hora É hip hop Mas é base Respeita quem tá no esporte É fruto que tá no esporte Mas você tem que respeitar que vai chegar forte Por isso que eu vou explicar Ronaldo é moço da cantina Mas quem domina é o Neymar É isso tudo Quem tá dominando por enquanto não é Vinícius Júnior Aê! Não me levou mal Torceiro você não foi original O menino que queria ser Deus Tá entendendo que eu falo aqui é pro Zeus Menino Júnior é preto igual do Zeus E quem vai dominando a batalha é o Mateus Só mais ao Mateus Por que meu pôr do lado apanhou esse fudeu? Puta que pariu! Arruma nada aqui Não me leva pra Mateus Você não é MC Nós somos de palmas! E aí? Ah! 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 Quando eu rima a tua casa cai Na timada eu carreguei bancai Por isso que parece que pelo visto o clima hoje não tá tão favorável com o pose do rodo lá no Paraguai Cê vai confiar em dele Eu te bato meu mano Por isso que isso é entendido Com o cabelinho disfarçado Batendo no reflexo até você ficar sexy É! Sempre no final do vídeo agora eu te bato você só vai passar mal Eu reflexo vida não mata ele É você tá recta que tipo depois que eu te mato é só uma direcional Vai! É! Tudo só é tudo Sabe que agora de novo é sacanagem Você deve se escote Eu sou punta no rodo Aprende no track que é 100% pra que ele é arre A Travis Scott Mas você fez careta E você nunca pegou na letra Por isso que pra ganhar de volta do tempo e nem dá mais Chame quem assiste borboleta Ooooooooh Entendeu? Eu te falo Isso vai fazer de incentivo Eu sou matéria do jornal porque eu morri Eu vou tá lá mas vai ser por outro motivo É! O evento borboleta agora esse cara sempre fica puto O evento borboleta que eu leço é uma lagarta Saíram tirando borboleta de um casulo Esse não é o seu caso Na minha frente amigo você é diferente Pois o lagarta não vai sair e virar borboleta No seu caso meu amigo você vai saber pra sempre A lagarta não é verme Por isso que eu vou te mandar pra tua casa A lagarta já é uma borboleta Se é julgado é o primeiro que nem você que não viu Ooooooooh 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 Já que você fala de metamorfose Eu sou metamorfose Eu sou metamorfose e eu pulando E Pedro Tente outra vez O dia perder de novo e o dia de novo e de novo Tenta pra você perder na frente do povo Do povo Do povo Do povo Mas você é um guri Sabe que agora de novo eu tenho para proceder Já que você vai tentar de novo e de novo Hoje é um novo dia pra matar e um novo dia pra morrer Ooooooooh 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 O ocoo aperto do sol senão você pode ver o que que vai acontecer Você falou que chegava o sol só que na intenção de se crescer Se você conhecesse o grito de batalha e entendeu o rolê Você é o sol pela que a noite é mais escura bem antes do amanhecer O ano de dia é mais escura sabe que eu faço agora você é o sequela Só que o seu EFZ esqueceu Eu sou poeta eu vivo dentro dela Outra coisa que você não entendeu Faço a que eu tô na trilha Honra na periferia Que poeta que se escreve que vive no dia Que poeta que se escreve que vive no dia O que troca meio dia O que não acorda meio dia O aquele que tem que ver pra tanto dia Eu tenho que rimar o dia por dia Porque eu rimo o dia o tempo inteiro Porque a noite é das crianças Só que o dia é dos balonqueiros O que é dos balonqueiros Sabe o que eu faço agora que eu sou EFZ Honra na periferia A noite é dos balonqueiros Por isso que você não tá nela Sabe o que eu faço e me acompanha Amor eu vou te perguntar a história ou champanhe Onde você vai correndo antes de quando não tiver sua mãe Outra coisa que eu vou te explicar Amor eu faço aqui na moral Você rimar o dia com ti Todo dia eu vejo você rimar Todo dia você usa esse discurso falando aqui pelas mina E todo dia você não rimar nada Todo dia você não ensina Onde vai tá minha mãe Minha mãe me ensina a respeitar todas as minas Quando ela não tiver aqui Vai tá lá me assistindo e lá em cima Vai te assistir lá de cima Sabe o que eu faço e causa o seu fim Só que mãe todo dia um dia vai morrer Por isso que eu boto minha fé em mim E outra coisa eu não entendi Faço brincar e nessa disciplina Você reclamou que eu falo do meu corte Relatamente se não a desmerece as mina Desmerecer você De novo esse argumento clichê Eu não vou dar resposta pra isso O meu tempo é que eu não vou perder Sabe por que? Ela não sabe rimar Ela não faz sua parte Me atacou por falsa militância Olha o seu mais forte Então tá bom, lacraste Sabe o que eu faço pra você entender? Só que você não tá entendendo quem Nada de posta pra jacaré aqui é você E você não entendeu outras ideias Sabe o que eu faço e é que eu vou avante Rimo no instante Porque esse jacaré pra rima minha boca que é grande Vamos família! Obrigado de coração mesmo a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto! É nóis! Falou RimaSoloHD aqui!